Posição dos médiuns na corrente mediúnica do terreiro. Esse é o assunto de hoje. Aqui no Templo Sete Montanhas do Brasil, nós tínhamos uma disposição dos médiuns, homens e mulheres, dentro da corrente mediúnica e nós tivemos que mudar posteriormente. Hoje a gente usa uma outra configuração. Qual era a primeira? As mulheres no lado do coração de Oxalá. Oxalá está aqui, sincretizado com Jesus Cristo, de braços abertos no Congá, aqui em cima. E ao lado do coração dele, nós temos a corrente mediúnica das mulheres, a fileira das mulheres, correntes são todos. E à direita, o braço forte de nosso pai Oxalá, estão os homens. Só que se você é de terreiro, você sabe, né? Se você é de terreiro, se você é de Umbanda, você sabe que tem 37 fileiras de mulheres e dois gatos pingados de homens. O terreiro de Umbanda é assim, tem muita mulher e tem pouco homem. E ao longo do tempo, quando o terreiro vai enchendo, já não dá mais para ser nessa configuração. Então nós temos aí um... Temos acho que 85, 84 médiuns, não é um terreiro muito grande. Então aqui nessa fileira, ficam as mulheres. Aqui no começo da fileira da direita, ficam os homens e as mulheres continuam atrás. Não tem como fazer diferente. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem um fundamento no teu terreiro, você pode quebrá-lo se este fundamento não faz mais sentido no teu dia a dia. As mulheres ficam ao lado do coração e assim é a emoção, a força, é um simbolismo muito grande. Dos homens à direita, com o braço forte, com toda disposição e tudo mais. Só que falta espaço no teu terreiro. Você precisa de... Você precisa colocar as pessoas divididos ali nas fileiras para que você consiga trabalhar isso. Uma outra disposição que nós tínhamos e que nós vamos alterando de acordo com a necessidade. Os médiuns mais experientes à frente e os menos experientes, ou seja, os mais novos atrás, para que os mais novos possam observar durante a abertura e durante o trabalho como os mais experientes estão trabalhando e o que eles estão fazendo, principalmente na abertura, para pegar todos os movimentos e assim aprender o que deve ser feito. Uma moça colocou em um dos meus cursos sacerdócio de Umbanda a seguinte colocação. Como assim? Eles não participam de um desenvolvimento e uma teologia antes de entrar? Não. Não. Por que fariam isso? Existem alguns terreiros de Umbanda Sagrada, por exemplo, que exigem você frequentar um curso de teologia e um de desenvolvimento para poder entrar dentro do terreiro. Eu não tenho nada disso. A pessoa fica ali na área de ingressantes durante três meses e ela vai observar para saber se quer entrar ou não. Eu não obrigo ninguém a fazer curso. Depois, eu que sou um mercenário. Eu não obrigo ninguém a fazer curso nenhum. Eu não obrigo ninguém a fazer nada. Se quer entrar, vai entrar e segue ali o trabalho que deve ser feito. Seu terreiro faz diferente não quer dizer que ele é melhor do que o meu. Isso aí é diferente. Não tem melhor ou pior do que isso. Tem de forma diferente. Se você obriga alguém a fazer um curso, está tudo certo, está tudo bem. Mas eu não faço assim. Então, nós alteramos essa disposição há pouco tempo atrás. Para quê? Para que eu e minha esposa, para que as entidades guia-chefe do terreiro ficassem observando e olhando e desenvolvendo os médiuns mais novos. Porque no momento em que eles estão lá no fundo, o olhar na abertura e o olhar e o cuidado durante a gira se prejudica. Então, nós alternamos muitas vezes. Colocando estes médiuns mais experientes atrás para que durante a consulta eles fiquem ali trabalhando normalmente. E aqui, durante as consultas que estão acontecendo, nós estamos desenvolvendo, nós estamos olhando, nós estamos cuidando dos mais novos. E às vezes também, quando está muito bagunçado, ou seja, as entidades fazendo algumas coisas que nós olhando assim precisamos tomar mais cuidado com o que está acontecendo. Preciso trazer mais para perto. Vem para frente os mais novos, depois volta para a parte do fundo. Adérito, eu não gosto do que você está falando. Você é um... Sei lá, o nome que você queira dar. Axé para ti. Eu não falo para você. E não é porque eu não quero. Não, não. Eu falo para quem precisa. Eu estou falando agora para quem está com problema no terreiro, para quem não tem ideia do que fazer no terreiro. Para você que já sabe, já cuida, já está no teu método, já está do teu jeito, você cuida como você quiser. Eu falo exatamente para quem precisa escutar. E pode ser que hoje você escutando aqui esteja pensando, esteja comentando, esteja falando, ah, mas ele é assim, ah, mas eu não sei o quê. Fica tranquilo, porque no dia que der problema você vai lembrar exatamente disso. E eu não estou bravo, é só o meu jeito de falar, é só o meu jeito de me expressar. Então tenha na mente, tenha na tua cabeça, tenha no teu coração o seguinte ensinamento. Não é porque no teu terreiro foi sempre assim que você ensina de uma forma que lá na frente você não pode mudar. Se você não muda por ser cabeça dura, simplesmente você é cabeça dura. Se você não muda por tradição, mas você precisa, você perde a oportunidade de evoluir na tua administração de terreiro. Se você verifica um problema e tem medo de mudar, você chama o teu guia-chefe, o guia-chefe do terreiro, que ele vai te ajudar assim como eu sempre fiz. O dia de firmar a esquerda, eu modifiquei por conta também deste trabalho. O dia, o momento, a hora de cuidar do congá, dos filhos de santos, disposição no terreiro, o lado que eles vão ficar e tudo mais são questões práticas e de grande mobilidade. Ou seja, são mutáveis. Não é isso que vai fazer o teu terreiro subir em axé ou descer, mas são essas decisões que vão organizar. E um ambiente organizado é a casa da alta espiritualidade. Meu nome é Délio de Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Te vejo no próximo vídeo. Se você quiser estudar, tem link aqui embaixo. É aquele que quiser. Não obrigo ninguém. Você pode falar conosco e começar os seus estudos ou até mesmo desenvolvimento mediúnico online aqui, diretamente comigo, pelo Zoom, ao vivo. Axé! Tchau!